Música Começa na próxima segunda-feira a 29ª edição da Semana de Matemática. O evento vai até o dia 4 de outubro. Na programação, palestras, minicursos, comunicações orais e painéis, a maioria das atividades será no prédio do PDE, no campus da UEL. A inscrição custa R$ 40,00 para estudantes e R$ 50,00 para professores com direito a certificado de acordo com a participação no evento. Os interessados podem se inscrever na Secretaria do Departamento de Matemática de segunda a sexta-feira em dois horários, das 8h às 11h30 da manhã e da 1h30 às 5h da tarde. Mais informações na página do evento. Música